Porque já houve conversas e tem alunos trazendo faca para a escola, querendo se proteger de alguma situação. Tem muito isso acontecendo. Estive na escola Guilherme Maranhão, junto com a minha equipe, onde destinamos R$ 100 mil em recursos. É o delegado Tito Barichello cumprindo suas promessas de campanha. Também debatemos a questão da violência que está ocorrendo hoje em relação às escolas. Conversei com moradores, conversei com pais, com mães, acalmando a população, mostrando que a Polícia Civil está investigando, que a Polícia Militar está nas ruas e que não há preocupação. Houve até um questionamento a respeito se as crianças devem ir armadas ou não. Porque já houve conversas e tem alunos trazendo faca para a escola, querendo se proteger de alguma situação. Tem muito isso acontecendo. Pessoal, não. Mas, olha, pessoal, não. Essa situação de trazer faca para a escola é uma situação de risco do próprio aluno. Por quê, gente? É uma situação em que, pois, ah, eu quero me proteger, você acaba não protegendo, não se protegendo e pondo em risco os alunos que estão lá. Eu falei que, hipótese nenhuma, armas não devem ser levadas para o colégio. Não se deve levar facas, não se deve levar canivete, jamais, em tempo algum. Temos que preservar a paz. A Polícia Civil está trabalhando, a Polícia Militar está trabalhando. E o delegado de Perifão está à disposição da comunidade. Conte com a gente. E o delegado de Perifão está trabalhando.